E aí, man! Aqui é o Tablis e bora falar de Witch e Wizard. Muita gente tá me perguntando o que que eu coloco, qual skill que é bom, qual é build, qual é combo, qual é... E bora lá, bora lá, bora lá. Muita gente falou, ó, tira uma print da sua build aí, mas aí tipo, como é que eu vou mandar? Eu tenho 812 pontos, tá começando agora, você vai ter tipo 100, 200, 500, 700, nem 700 já é, já é bastante. Então é difícil você saber qual skill colocar. E eu vou falar aqui já nesse guia, como se você estivesse começando agora, tá? A melhor skill pra você upar vai ser cadeia de raios. Upa ela até o máximo. Primeira coisa. Primeira coisa que você vai fazer é upar ela até o máximo. Segunda coisa que você faz é upar a explosão das skills. Cada skill, eu vou mostrar aqui as skills demais, cada skill, você tem uma explosão. E o mago, ele é feito, o mago agora, antes da waking, ele é feito nas explosões. As explosões que dão dano. A skill em si não dá dano. Então, essa skill que eu falei pra você upar, você vai... deixa eu colocar o tecladinho aqui pra vocês verem. Beleza, o tecladinho tá ali, tirar esse aviso aqui. Ó, segurar shift e botar o botão direito. Essa aqui é a skill que você vai upar. Porque ela é muito simples de fazer, você só faz isso e pronto. Você moba a tela inteira só usando essa skill e ela vai dar dano porque você vai tá upando ela, certo? Então, é isso aí. Segunda skill que você vai upar vai ser... Patraz F, Patraz F, Relâmpago. Que no meu caso aqui é R, tá? Eu troquei, mas no seu vai ser F. Ah, e aí você vai usar a explosão dela, Relâmpago ou Residual, tá? Patraz F, ele não vai dar muito dano no começo do jogo, mas aí você aperta o botão direito depois que usar ela... E aí ela, bum, dá um dano do caramba. Então, é isso aí. A terceira skill que eu gostaria upar é essa daqui. Que é Energia de Cura. Você vai colocar ela no máximo. Toda vez que você terminar de usar um ataque, você usa ela. Ela vai recuperar sua mana e o seu HP. Então, é muito bom. Então, geralmente, você vai mobar os bichos assim. Depois que mobar, você vai usar pra trás de F e... Quebrar ela, você vai matar todo mundo. Ou então, você não precisa nem mobar, né? Se ele já tiver mobadinho, você só manda. E aí, a quarta skill que você vai pegar é a bola de fogo. A explosão da bola de fogo, tá? Explosão da bola de fogo ali, essa daqui. Pra mandar ela, é pra trás e botão esquerdo. E você pode cancelar o cast time dela, apertar o botão direito. E aí você manda ela e aperta o botão direito pra explodir ela. Valeu, lag. Vai ficar assim, galera. Vamos gravar de novo, não. E depois disso, você vai upar a skill que você casta, Shift E, de cura. Que é essa daqui. Ela vai curar muito os seus aliados e você mesmo. Ela cura muito. Dois tics dela já cura praticamente a vida inteira. E aí você vai upar a explosão do cadeia de raios. Aí você vai tá fazendo assim, mobando os caras. Depois que mobar os caras, não esquece de soltar o Shift e apertar o botão esquerdo, tá? É assim que faz. Porque se você tiver apertando o Shift, segurando o Shift e botão direito e você apertar o botão esquerdo, você vai soltar o Nevasco. Sem querer. Entendeu? Então, pra mandar, você segura o Shift e aperta o botão direito. Solta o Shift e depois você aperta o botão esquerdo. Ah, não foi agora. Ué, tava no cooldown, eu acho. Vamos lá de novo. Segurar assim e aí botão de esquerdo. Beleza? Soltou. Tranquilo. Então essas são as skills que você vai upar primeiramente em ordem. Deixa eu ver se tem mais alguma skill aqui. Tem uma skill muito boa que você recupera a mana. Você mira no personagem que você quer roubar a mana. Segura o Shift e aperta o botão esquerdo e rouba a mana inteira do cara. Tá? Isso aí é muito bom pra upar. É essa daqui. Só que não precisa nem colocar mais pontos nela, deixa assim mesmo, tá bom. E aí tem a skill múltipla flecha de mágica, que também é muito boa. Você vai pegar tudo a flecha de mágica aqui até o final e depois pegar ela. E aí ela você vai ter que colocar numa hotkey. Eu coloquei no meu mouse. E aí você só, pá, manda ela dar hotkey. Ela é muito boa pra você matar um cara só, entendeu? Dar um burst alto no boss em algum lugar assim. Ou alguma coisa assim, matar um cara só. Ahn... Você tem a memória do sábio, que ela corta todos os cast time. Então você vai mandar tudo na hora. E você tem o meteoro e a blizzard. A blizzard é mais forte, tá? Mas ela consome muito mais mana. E... E aí quando você pegar a maestria infinita, que aumenta seu HP, você tem que colocar ela no máximo. Porque ela vai aumentar seu HP em todas as precisões. É muito boa essa skill. Bom... Dito isso... Agora vamos falar um pouco dos combos do wizard. Cara, o wizard ele não tem muito como, tá? Um combo que eu sempre faço, que tem lá no vídeo do Challenge Accepted. Que aparece aqueles boom, 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 boom na tela. É... É a explosão da bola de fogo que você tem que colocar na barra, tá? Esse combo que me ensinou foi o Riston. Muito obrigado, Riston, por ter ensinado esse combo. Esse combo assim, ele não é assim, o melhor combo que tem. Não é sempre que você vai matar os caras com esse combo. Mas ele é um combo válido, né? Então é o seguinte, você vai mandar a bola de fogo, a bola de fogo normal. Obviamente você vai cortar o cast, mas como eu já tô explicando pra você, eu não tô cortando. Mandou a bola de fogo, você vai mandar o raio e você vai terminar o raio. E aí depois você vai apertar a explosão da bola de fogo no seu teclado aqui, na barra que você colocou. Por que esse combo é bom? Porque... Primeiro você vai mandar um dano fraco e depois você vai mandar outro dano fraco. E aí você vai mandar os danos fortes tudo junto. E aí você vai dar o burst no cara. Fora isso, quando você manda a bola de fogo, o cara tem um tempinho de stiff. Ele vai ficar paradinho um tempinho. Aí você manda esse daqui, que também dá stiff. E aí você derruba ele no chão com o raio. Depois que você derruba ele no chão, você vai mandar a explosão da fireball, que vai dar muito dano nele. Certo? Depois que você fizer isso, as melhores skills pra PVP 1x1 do mago vai ser as de gelo. Congelamento pra trás e E e o pra trás e Q, que você manda no chão em área. Certo? Então você tem esses combos, né? Esse combo aqui, explodiu. E aí mandou a explosão da fireball na hotkey. Depois que você fizer isso, você pode mandar um... Se ele estiver no chão, você manda alguns mísseis múltiplos e congela. Com o pra trás e E. Entendeu? Depois você já manda mais dois. Chega perto e... Pra trás e Q. Aí você pode, sei lá, dar uns tiros nele. Recuperar sua mana, enfim. E usa o pra trás e E de novo. Congelou de novo. Aí congelou de novo, você pode começar o combo. De novo. Já deu cooldown. Estoura. E... Estoura de novo. Aí você congela de novo. Dá uns dois coisinhos. Chega perto dele. Congela de novo. Recupera a mana. Dá uns dois coisinhos. E... Congela de novo. Entendeu? E... É isso aí. Esses são os combos do Wizards. Não tem muitas. Não tem muita coisa. Esses skills assim. Elas não são muito fortes. Não são. E... As skills mais fortes que você tem. Vai ser. Cortar o cast. Usar Fireball. E depois... Fireball não. Meteoro. E depois a nevasca. Né. E aí a nevasca tem uma segunda parte. Que você só apertar o botão esquerdo. Ele dá uma nevasca mais forte. Esses são os skills do Wizards. Não tem muitas. Agora. Antes da Awakening. O Witch e o Wizards. Eles são... Eles são bons. Mas não são os melhores classes pra x1. Entendeu? Você não tem Burst Damage. Acho que... Quase ninguém tem. Tirando Tamer. Sei lá. Sorcerer tem bastante dano. Enfim. E tem uma skill também. Que ajuda muito. Em área. Que é... Assim. Quando você estiver numa GVG. É um PVP em grupo. Que é o Shift Q. Que você vai dar imunidade pra todo mundo na sua PT. Entendeu? Por alguns segundos. Aqui. Você pode ver. Depois que aparecer o buff dele aqui. Você já pode cancelar. Apertando. Shift pro lado. Tá? Olha o cajado liberto. Menino. Esse tem que ser meu. Gear. Agora. Gear. Vamos lá. Você quer pegar. Acerto crítico no máximo. E... Velocidade de conjugação no máximo. Isso que é o que o wizard tem que ter. E aí. No seu elmo. Eu uso o elmo da vida heavy. Que tem dois slots. E eu coloco duas pedras de... Velocidade de conjugação. Só no elmo. Eu já pego quatro de velocidade de conjugação. Certo? Eu uso sete talitas. Porque o sete talitas. Ele vai me dar precisão. Toda precisão mais vinte. Com três partes. A luva do taritas. Já vai me dar mais oito de precisão. É precisão pra caramba. E a bota vai me dar evasão. Então é um puta sete. Entendeu? Puta sete. E aí você pode colocar dois de acerto crítico na luva. Que vai te dar dois de acerto crítico aqui. No seu cajado. Na sua arma principal. Você pode colocar mais dois de acerto crítico. Que reduz um de velocidade de ataque. Velocidade de ataque pra wizard. Tipo. Whatever. Velocidade de ataque não muda nada. Então. Menos um. Tanto faz. E aí você vai ter quatro de velocidade de conjugação. E quatro de acerto crítico. E aí você completa esses aí com buffs. Tem uma aqui ó. Da chance de dano crítico. Não é esse. Tem umas comidinhas aí. Que você pode procurar aqui ó. A taxa de acerto crítico. Você come aqui ó. Ele já vai pra cinco. E aí você tem a outra de. Que dá velocidade de conjugação aqui ó. Velocidade de conjugação mais um. Entendeu? E aí você completa. Quando você for obviamente numa. É. Numa. Numa GVG. Num PVP muito forte. Você aproveita e já coloca aí. Você vai colocar. P5 de velocidade de conjugação. E 5 de acerto crítico. Beleza? Os acessórios. Esqueci de falar. Obviamente que é você colocar todo ataque né. Não tem porque você colocar defesa. Então aí. Você pode colocar um. O melhor colar agora. É o colar do ubro. Que vai te dar 10 de ataque. Mas se você tiver um. Um duo. Ou um tri. De colar bares. Já dá pro gasto aí. É. O cinto. O melhor é o da árvore. Que dá 5 de ataque. Mas se você tiver. E o da magia lacrada. Quando tá pria. Ele vai te dar 1 de ataque. E 1 de defesa. Certo. Então. Pra dar o mesmo ataque. O anel de magia lacrada. Ele precisa dar duo. Então aí. Você vê aí. Qual que é o melhor. Pra você farmar. E tudo mais. Tá. E a adaga. Você vai usar a adaga paradora. Pra evasão. Toda a evasão. Mais 3. Ela vai te dar ali. Conforme você vai aumentando. Ela vai te dar mais evasão ainda. E pra farmar. Pra mob. Você vai colocar a adaga de aço. Que ela vai te dar só ataque. Tá. Então aí. Pra você não morrer. No pvp. Você vai ter que ter uma adaga paradora. Pra te dar evasão. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele like. Se você tiver alguma dúvida. Também deixa aí. A sua pergunta. Que eu vou. Responder o mais rápido possível. E é nóis mano. Muito obrigado. E bora dominar tudo.